Eu nem tô acreditando que esse momento chegou. Depois de muito trabalho, de muita gravação, de muito estudo, de muita coisa, finalmente, hoje é a abertura do nosso curso de automaquiagem aqui no YouTube, 100% gratuito, 100% online. Pra aproveitar que essa é a abertura do nosso curso, eu já vou informar pra vocês como é que ele vai funcionar. De segunda a sexta-feira, às 18h, aqui no canal, a gente tem um encontro marcado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra você receber todas as aulas do nosso curso, pra você não perder nenhuma. Então, já aproveita pra fazer isso, ativando esse sininho aqui, se você já for inscrito. Se você não for inscrito, já se inscreve, né? Porque, enfim, esse é o negócio. E antes de oficializar a abertura desse curso aqui nesse canal, eu já quero te pedir pra deixar muito like, muito comentário nesse curso de automaquiagem, porque é um material que eu poderia estar vendendo, mas eu tô fazendo gratuitamente aqui no YouTube. E eu conto com a colaboração de vocês pra ele ser um material que realmente vai ter bastante interação, vai ter bastante comentário, porque isso vai me ajudar bastante pra recompensar o trabalho. E também pra poder manter esse projeto vivo, beleza? Nessa abertura oficial, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que é a maquiagem pra mim e do que ela foi pra mim ao longo dos anos. A minha perspectiva e o meu ponto de vista pode ser que seja o mesmo que o seu, mas pode ser também que você nunca tinha visto ninguém falar de maquiagem da forma que eu vou falar aqui hoje. Tudo começa com a forma que eu sempre encarei a vida. Tudo que as pessoas diziam que eu tinha que fazer, eu gostava de, só pra peitar os outros, fazer o contrário. E eu só fazia isso pra provar que eu posso, sabe? Sempre fui assim e dificilmente isso vai mudar algum dia. No início do meu contato com a maquiagem, com uma mulher, eu sempre fui meio que avessa à maquiagem, porque as pessoas diziam que eu precisava usar maquiagem para estar arrumada e pra ficar bonita. Logo em seguida veio uma fase em que muitas pessoas religiosas ao meu redor diziam que eu não podia usar maquiagem justamente porque uma mulher de verdade não utilizava desse tipo de coisa e isso era coisa de gente que não prestava. Por muitos anos, pra eu tentar fugir desse aprisionamento que as pessoas tentavam colocar em cima de mim, eu acabava entrando em outro justamente porque apesar de eu querer usar, eu não usava pra contrariar as outras pessoas ou eu usava mais do que eu queria usar justamente pra contrariar algumas pessoas. Até que veio a minha vida adulta, onde eu comecei a enxergar maquiagem como um trabalho. Eu fui buscar especialização e eu comecei a exercer a profissão de maquiadora. Porém, alguma coisa ainda dentro de mim tinha uma certa revolta quando eu escutava frases do tipo Com a maquiagem você vai encontrar a sua beleza. Do lixo ao luxo. O jeito certo de usar maquiagem é esse. Depois de me desgastar, de tanto ficar com raiva de ouvir esse tipo de posicionamento, eu me afastei da maquiagem mais uma vez. E por mais que eu gostasse de maquiagem, eu decidi parar de usar como forma de protesto, mais uma vez. Então, finalmente chegou um ponto que eu decidi novamente fazer as pazes com a maquiagem, mas de um jeito completamente diferente. Dessa vez, seguindo a forma que eu realmente acredito e tentando, através desse curso, mostrar pra vocês que a gente não precisa seguir determinadas convenções e também pra mostrar pra vocês o meu ponto de vista do que é maquiagem. Maquiagem, assim como diversas outras formas de expressão, é uma forma de arte. Então, não existe um jeito certo e um jeito errado de se fazer. Existe, basicamente, a forma com a qual você se expressa. A maquiagem, ela não te ajuda a encontrar a sua beleza. A maquiagem é tipo um acessório, como um chapéu, uma bolsa ou até mesmo um corte de cabelo. Sim, cabelo é acessório. Ela existe pra você se expressar. Pra usar maquiagem, você não precisa seguir um monte de regra boba. Você precisa usar o que te deixa confortável. E não existe limite pra maquiagem. Ou seja, usa da forma que você bem entender. Por mais que nesse curso eu vá ensinar a vocês também como conseguir o resultado da forma padrão, da capa de revista, do jeito que tal maquiador faz, e também como conseguir resultados considerados como adequados, eu quero que você aprenda a técnica pra você transformar essa técnica pro seu jeito e pra forma que você acha mais legal. Eu acho que sim, você pode aprender partindo de um ponto, como por exemplo, como esfumar uma sombra, pra que serve cada tipo de pincel, como fazer um delineado gatinho. Mas depois de aprender a técnica, não existe limites. Você precisa abraçar essa liberdade que você tem, seja como mulher, como homem, como qualquer pessoa, e usar e fazer coisas que você gosta e que te deixam feliz. Ninguém tem direito de julgar o que você tá fazendo na maquiagem como certo ou errado. Porque afinal de contas, meu amor, a cara é sua. E você faz o que bem entender com ela. Enfim, eu espero que esse curso sirva não somente pra dar um pontapé inicial no uso da maquiagem, se você gosta, se é uma coisa que te dá prazer, mas que também você entenda que você não tem obrigação de usar maquiagem pra seguir convenções sociais e que também você não tem que seguir as regras que todo mundo considera como certas na maquiagem. Esse curso é só o começo de tudo. E depois de aprender tudo isso, que tal você criar a sua própria relação com a maquiagem e descobrir o seu jeitinho? Eu espero que com esse vídeo eu não esteja contribuindo pra você achar que você precisa usar maquiagem pra se sentir mais bonita, que você precisa afinar o seu nariz, que você precisa afinar o seu rosto, diminuir os seus olhos, enfim. Eu quero que com esse curso você aprenda que a arte da maquiagem é individual e cada pessoa se expressa da forma que se sente bem. E basicamente, você tem que usar somente o que te deixa feliz. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa abertura do curso de automaquiagem. Quer continuar acompanhando esse curso? É só se inscrever aqui nesse canal, como eu falei lá no começo. Ativa as notificações pra você receber cada aulinha do curso. Se você já gostou desse vídeo e já tem algo a dizer sobre esse curso de automaquiagem, é só comentar aqui embaixo que eu tô ansiosíssima pra saber a opinião de vocês. Curte e me segue também em todas as redes sociais que eu tô sempre por lá falando com vocês. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula!